Meus amigos, tenho que dar um tchau aqui para o meu iPhone 11, que foi o meu smartphone principal por mais ou menos um ano, né? Por mais de um ano. Tenho que dar um tchau para ele porque eu aproveitei a Black Friday da Magazine Luiza e peguei esse carinha aqui, olha só. Samsung Galaxy S22 Ultra. Meu amigo, vamos aí testar esse aparelho. Eu vou trazer muito conteúdo aqui no canal sobre o S22 Ultra, aqui no caso 256 de armazenamento, 12 GB de RAM. Peguei ele na Black Friday da Magazine Luiza e paguei menos de R$ 5.000. Para ser mais específico, paguei ali R$ 5.000, no caso R$ 4.949, tá pessoal? Então está aqui, vem comigo conferir aí no caso o unboxing e primeiras impressões desse carinha aqui. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. $4.949, se eu não me engano, né? $4.949 na Magazine Luiza durante a Black Friday. Cara, foi um preço sensacional, né? Comprei à vista. Se eu fosse parcelar, ia ficar um pouquinho mais caro, tá? E você que deseja comprar o S22 Ultra, o link de compra vai estar na descrição de uma loja que a gente recomenda bastante, super confiável, tá bom? Para você que não vai comprar agora, mas quer acompanhar os melhores preços e as melhores promoções, aqui na descrição tem o link do nosso grupo de ofertas, né? Do nosso canal de ofertas no Telegram, onde a gente publica várias ofertas diariamente e lá você vai ficar sempre ligado nas promoções, cupons e tudo mais, tá? Então não deixa de seguir a gente lá, porque lá você vai economizar de verdade. Então pessoal, antes de falar mais do nosso queridíssimo S22 Ultra, eu vou no caso passar algumas imagens dele aí para você ver que smartphone elegante. Para começar, vamos falar da tela do nosso querido S22 Ultra. Pessoal, ele tem tela Dynamic AMOLED de 6.8 polegadas com resolução Quad HD Plus, taxa de atualização de 120 Hz, traz tecnologia HDR10 Plus e traz, é claro, a proteção Gorilla Glass Virtus Plus. Com essas configurações, a tela realmente tem um brilho ótimo, qualidade absurda e vai ser ótimo para você consumir conteúdo, fazer o que você quiser, meu amigo. Realmente é uma tela com uma ótima qualidade, afinal, é o de se esperar para um smartphone dessa categoria, né? Um topo de linha da Samsung, não esperava menos. É claro que eu não poderia deixar de falar dessa menininha aqui, a S Pen, a canetinha inteligente do S22 Ultra. Eu não sei nem utilizar direito, mas eu acho que vale um vídeo aqui no canal falando somente sobre ela, porque ela tem diversas funções que eu ainda vou até descobrir, né pessoal? Eu estudei muito pouco sobre ela, por isso a gente não vai falar muito sobre ela nesse vídeo não, tá bom? Agora falando do processador pessoal, para quem gosta de jogar, cara, esse aqui está sensacional porque ele traz aí o Snapdragon 8G1, né? Snapdragon 8G1, que é um processador, cara, que dentro aqui do nosso queridíssimo S22 Ultra faz mais de 900 mil pontos aí no AnTuTu Benchmark, tá? Então, realmente é uma pontuação bem bacana e ele tem versão com 8GB de RAM, tá? 12GB de RAM, tem também 228 ou 256 ou 512GB de armazenamento interno. Essa versão que eu estou aqui é a versão de 12GB de RAM e 256, tá bom? Tem também a de 12GB e 512GB de armazenamento, tá? Então, a versão que tem 8GB de RAM, no caso tem 128GB de armazenamento, tá pessoal? Para vocês ficarem sabendo dessas informações. A GPU que temos aqui é a Adreno, né pessoal? 730. Eu sei que não adianta só falar de especificações. Poxa, Dardis, isso aí eu já sabia. Será que é bom para jogos? Bom, vamos testar no Call of Duty para ver se é bom mesmo. Então, roda aí, editor. Aumenta um pouquinho a musga, né? Eu gosto de fazer isso. Aumenta um pouquinho a musga aqui agora e roda os takes agora. Aumenta um pouquinho a musga aqui agora. E aí pessoal, o que vocês acharam do S22 Ultra em jogos? Pessoal, com esse conjunto de GPU, processador top, cara, é um smartphone top de linha, então não vai te esperar menos. Para quem quer jogar, realmente ele vai te surpreender. Vai te atender no caso de boa, tá? Uma coisa que vale destacar no S22 Ultra é que como um bom top de linha, ele traz proteção IP68. Ou seja, ele vai ser resistente, né? A prova d'água praticamente aí. Aí aguentando aí até submersão, se eu não me engano, até 1,5m tranquilamente, tá? Então, vale destacar isso aí que é um ponto muito positivo. Então, agora a gente vai falar das câmeras do S22 Ultra. Pessoal, o S22 Ultra tem câmera principal de 108 megapixels, acompanhado de 10 megapixels aí, de 3x de zoom, né? 3x de zoom, né? Tem também a câmera de 10x de zoom de 10 megapixels. E tem também a ultra-wide de 12 megapixels. A câmera frontal é de 40 megapixels. Mas não adianta eu falar de configuração de câmera e não testar, né, pessoal? Então, agora, editor, roda aí algumas imagens, né? O teste de câmera aí que eu fiz aqui com o S22 Ultra. Vou falar de novo. Aumenta um pouquinho a música de fundo e vamos comigo. Música Aumenta um pouquinho a música de fundo e vamos lá. Aumenta um pouquinho a música de fundo e vamos lá. Aumenta um pouquinho a música de fundo e vamos lá. Fala, pessoal. Beleza? Galera, estou gravando agora com o S22 Ultra. Estou gravando com a câmera frontal a 4K a 30fps, tá? Mas ele faz 4K a 60fps tranquilamente, né? Não faz 8K aí, no caso, com a câmera frontal, tá bom? Então, vale destacar isso aí. Então, essa aqui é a estabilização. Acredito que tenha aí um mínimo desfoque, né? Um desfoque aí, não sei se é software, né? Estou vendo aqui um pouquinho de desfoque. Não sei se realmente tem. Mas, realmente é uma câmera incrível, tá? O que é capaz de fazer essa câmera realmente impressiona. Então, já comenta aqui o que você acha da câmera frontal. Esse vai ser um vídeo aí, né? Onde eu estou fazendo o unboxing. Esse teste de câmera vai ser bem simples e rápido. Não vai ser um teste completo, tá? É só para você ver já aqui no nosso unboxing e primeiras impressões, já a qualidade da câmera. Olha, deixa eu subir um pouquinho aqui, né? Olha só, estou aqui na linha do trem. Olha só, meu pai está lá atrás, lá, olha. Veio me acompanhar aqui. Pois é, pessoal. Então, essa aqui é a qualidade da câmera frontal. Será que é bem estabilizada? Vamos ver aí, né? Vou dar uma carreirinha aqui. Olha só, pessoal. Estou segurando o smartphone só na mão, tá? Então, essa é a estabilização. Agora, eu vou passar para a câmera principal, tá bom? E é onde a brincadeira começa, né? A câmera principal de 108 megapixels. Lembrando, essa câmera frontal é de 40 megapixels. Agora, gravando com a câmera principal, né, pessoal? De 108 megapixels. Olha só. Rapaz, a qualidade aqui está sensacional aqui no visor, galera. Realmente está incrível. E uma coisa que é bem interessante é isso aqui. Olha só, durante a gravação, eu posso passar para a câmera frontal sem parar, né? A gravação, olha só. Vou passar para a câmera frontal, no caso. Então, continua filmando tranquilamente, tá, pessoal? A gente consegue intercalar entre câmera frontal e câmera principal, tá bom? Agora, com a câmera principal novamente, sem parar a gravação. Vamos aí, no caso, dar três vezes de zoom. Essa aqui é a câmera de três vezes de zoom, tá bom? Vamos para 10x de zoom. Olha só, né? A câmera de 10x de zoom não é digital. Realmente tem uma câmera de zoom de 10x, tá? E agora, vamos brincar um pouquinho mais, né? Olha só. Deixa eu caçar a minha moto aqui. Tá ali a minha moto, né? Deixa eu colocar aqui. Vamos colocar em 30x de zoom, pessoal. 30x de zoom não vai durante a gravação, tá bom? Deixa eu ver se vai mais para frente. 20x de zoom. É o máximo que faz, tá? Olha só. Na câmera, durante a gravação, só vai em 20x de zoom, tá bom? Então, é isso, pessoal. Não dá para utilizar 100x de zoom durante a gravação, tá? Vale destacar isso aqui. É somente em fotos que você vai 30x e 100x de zoom, tá? Aí, no caso, digital, né? Porque a câmera mesmo só vai até 20, né? No caso, 10x de zoom ótico, né? Então, 100, né? 30x de zoom, 100x já é digital. Mas, mesmo assim, nos proporciona uma experiência incrível, tá? Então, essa aqui é a câmera principal. Eu vou até correr um pouquinho aqui, pessoal, para vocês verem a estabilização, tá? Vamos lá. Olha só, lembrando... Não, não cala aqui, não. Lembrando... É... Estou segurando o smartphone na mão, tá? Então, essa é a estabilização. Bem bacana, né, pessoal? Essa qualidade aqui, realmente, está incrível. Vamos lá de novo. Vamos brincar com a câmera de zoom, né? Olha só, a placa está ali. 3x de zoom. 10x de zoom. Placazinha ali tem um x, né? Vamos para frente. Aí, no caso, 20x de zoom, né, pessoal? Então, essa é a qualidade. Olha aí, pessoal. Se vocês pensavam que eu não ia testar o S22 Ultra em ambiente noturno, se enganou. Estamos aqui com ele. Olha só, câmera ultra-wide. Como é que se sai aí? Olha só. Câmera principal agora. Os caras estão jogando futebol aí. Falar que não, Chaves, né? Está aí. Olha só. 3x de zoom. Cadê? Câmera de 3x de zoom. Olha só, pessoal. 10x de zoom. Olha só o goleiro do outro lado do campo. Anote, né, pessoal? Vamos agora ver agora se vai mais, né? Vai até 20x de zoom. Tá? Então, em 10x já fica mais ou menos. 4x melhora. E agora, câmera principal. Tá? Então, essa é a filmagem aí da câmera do S22 Ultra noturna, tá? Pois bem, pessoal. Vocês acabaram de ver o pequeno teste de câmera aí do S22 Ultra, nosso queridíssimo S22 Ultra. Que o Narutinho aqui não deixa essa caixa cair, Naruto. Por favor. Não conta que a caixa está lá atrás segurando a caixa. Pois é, pessoal. Então, comenta aí o que você achou, né, aí da qualidade aí de captação, né? Das câmeras, no caso aí, do S22 Ultra. Na minha opinião, realmente é um smartphone que tem diversas possibilidades. Só a possibilidade de você ter esse zoom de 100x, cara, é surpreendente. E, na minha opinião, por o preço que eu paguei, meu amigo, tá sensacional. Agora eu vou falar um pouco da bateria. Pessoal, o S22 Ultra tem bateria de 5.000 mAh. Ele tem carregamento rápido de 45 watts. Só que não veio o carregador na caixa, né? Mas eu já fiz aí, no caso, o resgate do meu. Pedi o meu ali no site da Samsung, né? Resgatei, mas eu nem lembro qual é a quantidade de watts que lá. Eu sei que ele suporta 45 watts. E, via, né, o Aramis, ele tem aí capacidade de 15, deixa eu ver, 15 watts. E ele tem também ali, no caso, o carregamento reverso, tá? Vale lembrar isso. Então, em questão de bateria, para o meu tipo de uso, ele passa o dia inteiro. É claro que eu não deixo as opções, por exemplo, como tela com a de HD ativada. Eu deixo somente Full HD, né? Não acho tanta diferença assim, porque é uma tela de 6.8 polegadas, mas não é tão grande assim para a gente perceber a diferença. Para mim, me atende. Mas, se você quiser deixar todas as funções ativadas, né? Outras funções também, possivelmente vai descarregar mais rápido. Então, dependendo do tipo de uso, vai passar o dia tranquilo, tá bom? Uma coisa que vale destacar aqui, é que aqui, pessoal, temos alto-falante estéreo, né? Com tecnologia Adobe Atmos. Não sei nem pronunciar isso, mas, realmente, a qualidade sonora está bem bacana. E o volume do som também está bem interessante. E ele tem microfone, pessoal, com cancelamento de ruído. Então, deu de perceber aí nas gravações, né? Durante aí o teste de câmera, que o áudio é bem bacana, tá? Então, eu acho que ele não está perdendo, assim, em relação aos iPhones. Porque, realmente, a captação de áudio está bem interessante. Pelo menos, eu achei, né? E a minha opinião, vale a pena comprar o S22 Ultra? Pessoal, pelo preço que eu paguei nele, né? De R$4.900 e um pouquinho, meu amigo, mais do que valeu a pena. Realmente, saiu sensacional esse preço. E você aí, que vai, que, no caso, agora, né? Está R$6.000, R$7.000, R$8.000, né? Então, até R$7.000, você que quer, porque quer, aí, no caso, aí, ter essa experiência de utilizar toda essa tecnologia das câmeras, realmente, eu acredito que vale a pena, tá? Mas, tenta encontrar alguma promoção, porque, de vez em quando, aparece promoção dele, né? A Samsung, ali, faz uma festinha, ali, sei lá, quer arrecadar um pouquinho mais de grana, bota em promoção em algumas lojas. Então, se você tentar pegar em uma promoção, realmente, vai ser sensacional. Igual eu esperei, né? Esperei um pouquinho, que nem eu falei, estava em dúvida, ali, entre o Pro 13 e o Pro Max, mas, resolvi pegar ele, porque eu queria testar um smartphone que me desse mais possibilidades. E esse aqui, meu amigo, me surpreendeu, está me surpreendendo. É claro que eu estou me acostumando, ainda, porque eu estava já acostumado com o iOS. E agora, voltei para o Android, né? Mas, mesmo assim, é um smartphone sensacional. E, é claro que eu acho que, eu vou ficar com ele um bom tempinho, tá? Então, vale a pena. Mais do que vale a pena, tá, pessoal? Link de compra aqui na descrição. Fico por aqui. Não esquece de deixar o like. E, qualquer dúvida, não esquece. Meu Instagram está aqui no meu peito, ó, Darlostec. Lá no meu Instagram, eu respondo todo mundo, tiro a dúvida de todo mundo. Então, me siga lá. Fico por aqui. Eita, minha amiga, agora derrubei a caixa. Meu amigo, por que não ficou forte, não? Segura aí. Pronto. Fico por aqui. Um forte abraço. E até o próximo vídeo.